Pesquisa eleitoral, a última pesquisa que acaba de sair é a pesquisa Poder Data e que mostra a diferença no segundo turno subiu de 8 para 12 pontos entre Lula e Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, segundo turno das eleições fosse hoje, Lula teria 51% das intenções de voto, Bolsonaro 39%. Na semana passada a diferença era de 8 pontos e agora é de 12 pontos entre os dois candidatos. E segundo aqui o primeiro turno também teve mudanças, Lula oscilou de 46% para 48%, 2 pontos percentuais para cima e Bolsonaro oscilou 1 ponto para baixo. Tá aqui ó, Lula tinha 46% na semana passada, agora tem 48%, Bolsonaro tinha 39%, agora tem 38%, Ciro Gomes tinha 8%, agora tem 6%, 2 a menos, Tebet tinha 4%, subiu para 5% e os demais aqui mantiveram os mesmos percentuais. Vamos já começar falando justamente com Alberto Bombigui sobre mais uma pesquisa de intenção de voto nessa reta final. Faltam 4 dias Bombigui, como é que está essa ansiedade aí ó, boa tarde pra você. Boa tarde Fabíola, boa tarde quem está nos assistindo, ansiedade em modo crescente né, não tem jeito né. Principalmente com um cenário tão emocionante como esse que a gente está acompanhando não apenas na nacional, mas também nos estados. É assim definição da gente saber se vai ter um turno na nacional, se vai ter um segundo turno em outros estados. É mais uma pesquisa que mostra o Lula num viés de alta e deve não, com certeza levando grande preocupação a campanha do Jair Bolsonaro né. Porque não é uma onda Lula né, pelo menos não se configurou uma onda Lula, onde ontem a gente até brincava na análise de pesquisas do IPEC, né, análise regional, mas que já tem uma marolinha Lula aí na eleição brasileira né. Até após um termo que o Lula usou na crise lá de 2008. Então essa marolinha Lula que vem aumentando, dando uma empinadinha a cada pesquisa, se ela for confirmada, na minha opinião, se ela for confirmada amanhã pelo Datafolha, a eleição tem tudo pra ser decidida no primeiro turno na eleição presidencial. Ô Bom Big, e olhando, e aí essa sua análise, claro, baseada em todos os dados que estão saindo até agora, e também pelas movimentações das redes sociais que a gente está acompanhando também, a quantidade de votos declarados, pessoas que jamais declararam voto a Lula, declarando voto a Lula nessa reta final. Mas olhando pra essa pesquisa poder data né, que é a última que sai, você que tem feito análise quase que diárias de pesquisa, é um dado importante né, é uma tendência que todas as pesquisas de intenção de voto estão mostrando. E aí tem gente que queixa, ah, mas eu não acredito em pesquisa eleitoral. Aí a gente tem a resposta dos cientistas, que são os pesquisadores também, eles dizem, é impossível todas as pesquisas errarem, né, dessa maneira. Todas as pesquisas estão indo para o mesmo caminho né, Bom Big? É, basta quem está nos acompanhando ir lá no agregador de pesquisa do UOL e dar uma olhada, né, ali no agregador está tudo. Você tem razão, são todas as pesquisas. Provavelmente quem não acredita na pesquisa também não acreditava na vacina, né. E a realidade mostrou que a vacina é segura e eficaz. E entendo que a realidade, mostrará também no domingo, dia 2 de outubro, que as pesquisas, obviamente, estão à margem de erro. Obviamente o eleitor pode mudar de ideia entre o que ele disse, o pesquisador e o número que ele aperta na UNA. Mas elas são também seguras e eficazes, né. Então, não adianta o Bolsonaro negar. Esse discurso negacionista do Bolsonaro, né, Bolsonaro negacionista em várias áreas, vai ser negacionista nas pesquisas. Ele tem muito, muito também o objetivo de manter mobilizada essa tropa dele, né. Porque muita gente se entender que o Bolsonaro não tem mais chance, talvez também a abstenção. A abstenção preocupa muito a campanha do Lula, mas conversa com gente da campanha do Bolsonaro também que se preocupa nesse sentido. Que esse eleitor mais fiel a ele, né, o bolsonarista raiz ali, aquele cara que acha que o Bolsonaro caminha sobre as águas, né, é o que chama de mito. Se ele talvez entender que não tem mais chance, talvez possa fazer outra coisa da vida, ir pra praia, ir passear. E também um eleitor menos fiel, né. Ah, não tem mais jeito, tá resolvida a eleição, não vou votar. Não é bom pro Bolsonaro essa escalada das pesquisas. Repito, tem esse datafolha de amanhã, que é uma pesquisa, não é a da véspera, na véspera teremos uma rodada importante no sábado, quase definidora. Mas essa de quinta-feira, se ela confirmar essa tendência, né, ou melhor, se o Bolsonaro não reverter essa tendência de crescimento do Lula e continuar estacionado nesse teto dele, entendo que deve acelerar esse movimento do voto útil, né. Você citou aí os artistas e tivemos também essa semana uns apoios importantes no judiciário, né. O ex-ministro Joaquim Barbosa, que foi presidente do STF, e o ex-ministro Celso de Mello, ambos declarando o voto no Lula. Então, e a Angélica dos artistas, né, é um voto que ela disse lá atrás. A Xuxa? Tem a Xuxa também. Tá faltando a Eliana, o pessoal tá falando assim, e a Eliana, hein, vai ficar pra... A Eliana vai em quem, hein? Tá todo mundo pressionando a Eliana nas redes, né. É, a SBT é complicado, ela tá na SBT ainda. Não sei. Se ela estiver na SBT... Me faz pergunta difícil a esse momento, entendeu? Eu também sei. Mas lá é... Para a SBT, o Fernando falou que tá na SBT. Então, ali a dona dela declara voto. Agora a SBT é pra todos os gostos. Tem um voto mais... Que pega mais uma classe média alta, intelectualizada, aí dos ministros supremos, mundo jurídico, e tem esse voto de gente extremamente popular, né. Tem gente que tem muitos seguidores e capaz de influenciar milhares de pessoas. Se essa marolinha empinar um pouco mais, certeza que define no primeiro turno. Você pediu o agregador. Vamos abrir o agregador aqui pra gente dar uma olhada de como é que tá o agregador. Aí, ó. O agregador 44. Opa! Ah, eles vão colocar o desenhinho de novo, que é bacana ver esse desenhinho sendo feito. Pra gente ver toda a história da intenção de voto aqui, desde 2020, que é o que o agregador pega aqui. Ó lá. Lula 44, Bolsonaro 37. Engraçado, o agregador tá dando uma diferença bem menor do que os institutos. Como, por exemplo, o Poder Data. Hoje, dando 48 pra Lula, 38 pra Bolsonaro. Uma diferença de 10 pontos percentuais. O IPEC, dessa semana, 41 a 31. Vamos esperar o que vai dar hoje. É hoje ou amanhã? É amanhã, não é? É amanhã. O Datafolha. Teve a Quest hoje, né? Teve a Quest hoje que dá uma diferença, aumenta a diferença também. Na Quest, o Lula amplia a margem sobre o Bolsonaro.